Os Saiyajins são extraterrestres, cujos são chamados de raça guerreira, devido a sua grande habilidade e facilidade nas lutas. Mas muitos Saiyajins acabam se tornando agressivos, e parece que um Saiyajin chamado Yamoshi não gostou nada disso, e pretende fazer uma rebelião contra sua própria raça. Confira agora no primeiro episódio de Dragon Block A Origem. Yamoshi? Yamoshi? Acorda? O que? Aconteceu alguma coisa? Então, decidi. Decidi o que? Eu vou, eu vou te ajudar. Você aceita? Eu aceito, vamos? Calma, calma, a gente não pode ir assim, tem que ser com calma, e eu acabei de acordar, eu tô com fome, com sede, eu preciso também tomar banho. Toma aqui, ó, eu pensei que você estaria com isso tudo. Ah, calma, água. Nossa, velho, você não tem ideia como isso é bom. Muita água. Ah, meu Deus. Eita. Mas... E aí, Mosh? O que? Eu tô com uma dúvida. Não, pode falar. Como a gente vai fazer isso? Quando a gente vai fazer? Como a gente vai fazer isso e por que a gente vai fazer isso? Como? Olha, é o seguinte. Precisa bem atenção. Nossa, parece que tá chovendo aqui fora, deixa eu ver. Caraca. Ih. Tá chovendo? Tá chovendo muito. Bastante até. Deve ser... Sei lá. Aham. É, realmente. Estranho. Só que, vem aqui, vamos direto ao ponto. Tá, fala. Deixa eu só comer um pouco aqui, calma. Nossa, eu tô com muita fome. Jogar isso aqui. E pronto. É o seguinte. Nossa, eu sei que eu sou um saiyajin, você é um saiyajin. A gente cresceu junto desde criança, somos irmãos e tudo mais. Mas é o seguinte. Já tem muito tempo que eu ando percebendo isso. Nossa raça, ela tá muito... Como que eu posso dizer a palavra, hein? Mais agressiva do que normal? É, ela tá muito agressiva, exatamente. A gente invadindo planetas, matando, roubando, atacando. Não dá pra continuar do jeito que tá. Pra ser sincero, eu também percebi isso. Eu e você somos saiyajins de coração puro. Como que a gente vai continuar fazendo isso? Não tem como. Não sei se você percebeu, eu não tô nem usando minha roupa de saiyajin, mas... É, eu ia te perguntar isso agora. Por que você não tá usando? Nossa, eu vou te falar a verdade. Eu tô com nojo dos saiyajins, não quero nem usar a roupa deles. É, tá bom. Tipo, o nosso planeta Sadala era um planeta tão limpo. Mas com tantas guerras, invasões de planetas, tudo tá diferente. É, até a água ficou estranha. É, vamos parar de conversar um pouco. E eu vou pular um pouco na água, porque... Nossa, eu tô muito cansado, velho. Não é cansado, é que... Sabe quando você acorda, mas ainda continua com sono? Ah, sei mais ou menos. É, é tipo isso. Ah, pronto. Você acha que a gente vai conseguir mesmo, tá conta de todo mundo? Olha, é o que eu ia te falar agora. Eu e você sozinhos, mesmo sendo saiyajins de classe alta, não tem como. Ou seja, nós vamos precisar de alguém. No meu palpite, acho que mais cinco saiyajins. Cinco? Você acha que vai ser o suficiente pra derrotar uma raça inteira? Sim, sim. Eu acho que cinco saiyajins de classe alta, sim. Só que temos que lembrar que eles têm que ser de corações puros, né? Tipo, coração puro. Pelo fato de que eles poderiam simplesmente nos trair. É, tem esse detalhe. É, detalhe importante. Se eles entram aqui pra dar informações. Sim, sim. É complicado. E porque muita gente já tá até desconfiando de mim, você sabe, né? Pelo fato de eu não querer ajudar nas missões, ah, meu uniforme. É, e eu também critica bastante eles. Eu não sei o que a gente faz, olha. Na minha opinião, até eu e você precisamos ficar mais fortes. Por mim, a gente treinava hoje e amanhã já ia atrás de alguns saiyajins. Seria uma boa, mas... O que eu tenho medo é mesmo do rei. O rei aqui. É, eu também. O rei Vedita, né? É. Sabe, eu nunca gostei desse nome, porque... Já faz mais de mil anos que... Tipo, de geração em geração, sempre tá tendo um novo rei Vedita. Príncipe Vedita. Parece que eles... É, realmente. É como se fosse... Passando de tempo pra tempo pro nome não ser esquecido. É, como se fosse passando pra marcar uma geração. Não sei, não sei. É meio estranho. Mas vamos começar com o nosso treinamento? Certeza? Você sabe que eu sou só mais forte, né? Você é mais forte que eu. Mas é claro... Desde pequeno eu ganho de você, cara. O que você tá falando? Ah, você... Eu o que, cara? O que você ia falar? Você nunca ia ganhar de mim. Cara, eu sou mais rápido e mais forte que você. Ah, é? É. É porque eu não tô usando todo o meu poder. Ah, então usa. Eu quero ver. Eu sempre fui mais rápido. Olha onde é que eu tô. Não consegue me acompanhar, não? Ai. Calma. Ih, pronto. Ah, sabe que eu tô preocupado? Parece que o tempo pode passar pra tu. O quê? Por quê? Porque, sabe? Com todo esse tempo, você sabe que tá nascendo muitos saiyajins, certo? Faz sentido. Não. Não é isso. Mas por que você tá preocupado? É por causa que com essa guerra que tá tendo, os saiyajins, como que eu vou dizer? Eles já tão nascendo fortes e agressivos. Você viu aquele novo saiyajin que nasceu? Qual? Acho que ele nasceu com um poder muito comparado. É tipo, ele tem dias e o poder dele já se compara com o nosso. Ah, não lembro o nome dele direito. Não sei o problema. Acho que Bardock. Não sei, não sei. Bardock? Não sei o nome dele. Mas ele é um saiyajin de classe baixa. É. De classe baixa que é mais forte que você. Você acha mesmo que isso seria possível? Não. Um saiyajin de classe baixa tá com a força mais forte que a gente. Ele tá com um nível muito enorme. E eu fico imaginando. Imagina se um saiyajin de classe alta nasce com esse tempo que tá tendo. Com essa guerra. Hum. É. Tá bem complicado. Mas quer saber? Vamos parar de enrolar e continuar com o nosso treinamento. Vai. Vem. Ah. É porque você nem pensa na pior parte. O quê? Imagina se eles começaram a mandar essas crianças pra planetas? Não, mas é nisso que eu tô preocupado. Inclusive, lembra aquele planeta que a gente foi fazer uma missão? Onde tinha pessoas verdes lá. Acho que na Mekanas, na Mikuzeidins. Na Mikuzei. Isso. Então, o pessoal de lá era todo... Todos eram bons, sabe? Todos tinham coração puro. É. Imagina se... Eram pacíficos, eu lembro. É, imagina se uma criança dessa vai lá. É. É. Só que eu ando pensando em uma coisa. O quê? Quando a gente for fazer nossa missão, nós não podemos ir de noite. Você fala do Ozaru? Oi? Tá falando do Ozaru? Sim, eu tô falando do Ozaru. Se imagina se todos saiyajins do planeta, na hora que nós formos lutar, todos virarem o Ozaru. Não vai ter como. Vai ser destruição total. Apesar de que eu acho que a gente não conseguiria fazer isso em, tipo, um dia só. Óbvio que a gente ia passar por noite. Não, é sério que vamos... É, nós vamos fazer dias e dias e ir eliminando os saiyajins aos poucos e tudo mais. É, tudo com o seu tempo. Mas quer saber? Vamos fazer uma coisa? O quê? Vamos de encontro com os outros saiyajins, vai. Eles não podem desconfiar de nada, então vamos se enturmar um pouco com eles.